O que será da minha vida sem o seu amor, da minha boca sem o beijo seu, da minha alma sem o seu calor? O que será da luz difusa do abajulilás, que nunca mais irá iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei, outro lá, não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu, se tu voltasses a gostar de mim Que seus carinhos se juntassem aos meus Se eu errei, o mundo inteiro me dará razão Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração